Item 24, processos 48.500, 56.19, 2010-86, 56.37, 2010-68, 56.20, 2010-19, 56.35, 2010-79 e 56.21, 2010-55. A alteração do protocolo de implantação e do início de suprimento dos contratos vinculados às centrais geradoras eólicas, ventos do Parazinho, vento formoso, ventos de Tianguá, norte, morro do Chapéu e ventos de Tianguá, cuja energia foi negociada no segundo leilão de fontes alternativas. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por meio da carta 166, a Inegimpe, sob o argumento de questão atrasada as obras de implantação das instalações e transmissão necessária, a escomenda da energia produzidas pelas eólicas, vento do Parazinho, vento formoso, vento do Tianguá, norte, morro do Chapéu e vento do Tianguá, requereu, primeiro, a postergação do cronograma de implantação dos cinco parques eólicos com data de entrada em operação comercial das usinas, três meses após a disponibilização da ICG Ibiapina. O deslocamento da data de início do período de suprimento dos respectivos CCAS de moda concatenar com a data de entrada e operação comercial das usinas, mantido o prazo de suprimento de 20 anos. O afastamento da aplicação de coisca de penalidade regulatória ou contratuais até a data solicitada, e também a postergação do pagamento de USEUSTE até a efetiva disponibilização da ICG Ibiapina. Diante da ausência de manifestação por parte da ICG Ibiapina, reforçou o pleito acima por intermédio das cartas 290 e 17, uma de 11 de 2013 e a outra em fevereiro de 2014. Em ambos os documentos, a empresa destacou a incerteza em relação à data de conclusão das obras da ICG Ibiapina e o interesse da concatenação. Observada a necessidade de concessão de prazo adicional de três meses, contada a disponibilização do referido do ICG, para realizar os testes das unidades geradoras das usinas. Mediante a nota TEC 55, a SCG analisou o assunto e recomendou o acolhimento integral do pedido formulado pela Energimp, dado que o entendimento da área técnica é que a compatibilização entre a entrada e a operação comercial dos parques eólicos e, de todo o complexo de transmissão associado, atende o interesse público na medida que evita que o consumidor pague os contratos sem ter a possibilidade de receber energia. Em 5 de março, esses processos foram a mim distribuídos. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de um pleito de concatenação de cronograma, já foi analisado em outros casos pela diretoria. A matéria do anticonquistência da ANEL foi instruída na SCG e está em condições de ser liberadas pela diretoria. Trata-se de um pedido de concatenação de prazo de implantação, como bem disse a Procuradoria, de cinco parques eólicos, comprometido com o CCAR e com o cronograma de obras em instalação e transmissão responsáveis pelo escoamento de energia a ser produzido por essa usina. Na prática, tal pedido representa uma manifestação de vontade do agente de geração, no caso da Energimp, de atrelar a implantação de seus parques eólicos ao prazo da CHES, para concluir as obras da ECG e Biapina. Obras ESC deveriam, nos termos do contrato de concessão 10 de 2011, ter sido concluídas em agosto de 2013, ou seja, 22 meses após a assinatura do contrato de concessão, mas atualmente conta-se atrasada, com a expectativa de disponibilização desses ativos de transmissão para o final de fevereiro de 2015. Para melhor compreender esse caso, mostra devido voltar no tempo para identificar a origem dos pedidos de concatenação. Por ter, no segundo LFA, promovido negociação de contrato para início do primeiro de janeiro de 2013, os atos de outorga dos cinco parques eólicos da Energimp estabeleceram a obrigação do agente de geração de estar com essas usinas em operação comercial até o final de dezembro de 2012. Entretanto, já na origem do processo de implantação dessas centrais geradoras, foi verificado um compasso temporal entre os prazos de implantação das usinas e os prazos para a disponibilização dos ativos de transmissão necessários ao acesso dos parques eólicos do sistema de transmissão. A Energimp, ao fazer a opção concatenar seus cinco parques eólicos da ICG e Biapina, passou a ter uma relação de vinculação com o processo de licitação da ICG, da chamada pública nº 1 de 2010, na medida em que os prazos exigidos para o agente de transmissão disponibilizar os ativos de transmissão, sob sua responsabilidade, são contados a partir da assinatura do contrato de concessão, ou seja, a partir da data de conclusão de todo o processo de licitatório. Pelo fato de que o tempo consumido para a realização da chamada pública nº 1 de 2010 excedeu os prazos inicialmente previstos, a CHESF celebrou o contrato de construção 10 de 2011, contrato esse que regula a implantação da ICG e Biapina, somente em 13 de agosto de 2011, com obrigação contratual de concluir as obras desse ativo de transmissão no prazo de 22 meses. Dado que a obrigação contratual da CHESF era a disponibilização da ICG e Biapina a partir de agosto de 2013, foi suscitada a seguinte questão, o atraso da entrada de operação comercial da ICG e Biapina ficaria caracterizado a partir do primeiro dia, após o termo final do prazo definido em contrato para a CHESF disponibilizar as instalações, ou seja, 14 de agosto de 2013. Logo surgiu a necessidade de conferir tratamento para o período entre janeiro de 2013, data limite para as cinco usinas da ENEGIP, estar em operação comercial, e agosto de 2013. De modo a buscar uma solução para esse problema, a ANEL, nos termos de despacho 2007-11, decidiu facultar aos vencedores do segundo LFA, envolvido nessa chamada pública, a oportunidade de se manifestar no prazo de 30 dias pela alteração do cronograma de implantação da usina e alteração da dada de início de suprimento do CCAE, de modo a coincidir com a dada de operação da ICG, a ser licitada no leilão número 1 de 2011. A época dessa decisão foi apresentada para os agentes de geração que o processo de citatório associado à ICG conduziria a disponibilização dessas instalações de transmissão a partir de setembro de 2013, ou seja, os agentes de geração teriam que postergar de janeiro para setembro de 2013 a conclusão dos seus parques óleos. Diante da manifestação favorável da ENEGIMP, o CCAE das cinco usinas conectadas, a serem conectadas, na verdade, na ICG e Biapina foram aditados, de modo a alterar de janeiro para setembro de 2013, a dada de início do período de suprimento, mantido o prazo de suprimento de 20 anos. Adicionalmente, a ANEL emitiu resoluções autorizativas postergando o cronograma de implantação dessas usinas, observada a data de setembro, para a entrada de operação comercial dos empreendimentos de geração. Equacionado esse problema de descasamento original das datas de conexão das usinas, surgiu ao final de 2011 outra questão que afeta a implantação das usinas envolvidas no segundo LFA, a participação da CEA naquele certame. Em virtude da exclusão da CEA do rol de comprador do segundo LFA e com o propósito de mitigar os efeitos sobre contratação das demais distribuidoras, compradoras daquele certame, foi conferida a todos os agentes de geração participante daquele leão a oportunidade de se manifestar o interesse de postergar o cronograma de implantação das usinas com o consequente deslocamento do período de sobrevimento do contrato. Nessa ocasião, a ENERGIP declarou o interesse de alterar de setembro de 13 para fevereiro de 14, a data de entrada em operação comercial e do início do suprimento dos contratos vinculados dos seus cinco parques eólicos, sendo que tal declaração de interesse foi integralmente acolhida pela ANEL, conforme o despacho 12.7.9.12. Portanto, o compromisso vigente da ENERGIP é entregar energia, ou seria entregar energia a partir de 1º de fevereiro de 14, razão pela qual requeriam, em julho de 13, a postergação dessa data para concatenar com os prazos de implantação na ICG e Piapina. Embora a expectativa era de que a CHES pudesse concluir as obras da ICG e Piapina e a ENERGIP viessem a implantar seus cinco parques, dentro dos novos prazos estabelecidos, constata-se que essa expectativa frustrou. E o que se tem hoje é que a ICG e Piapina e os cinco parques eólicos da ENERGIP não possuem obras iniciadas. Portanto, ambos os agentes descumprem as suas obrigações previstas nos atos de outono. Se observado que é a época do pedido de concatenação formulado pela ENERGIP, as obras de implantação desses parques eólicos não tinham sido iniciadas. É razoável afirmar que a ENERGIP incorre em atraso e, consequentemente, é possível concluir que, na prática, o agente de geração solicitou a concatenação de seu atraso com o atraso da CHESS na implantação da ICG e Piapina. Na análise do pedido objeto desse voto, torna-se necessário também ponderar os dois aspectos. Primeiro, a ENERGIP contribuiu para fins de mitigação dos efeitos do atraso da administração pública na condução do processo licitatório da ICG e Piapina e da exclusão da CER no rol de comprador de segundo LFA. E, além disso, das decisões desse colegiado, tem sinalizado que sempre é benéfico para o consumidor a concatenação dos prazos de implantação da usina, diante da ocorrência de atraso do cronograma de obras e a instalação da transmissão necessária ao escoamento de energia produzida pela usina. Antes de avançar nessa análise dos dois aspectos assim mencionados, é importuno ressaltar que não é adequado que um pedido apresentado em julho de 2013, pedido esse que envolve outorgas e contratos que estabelece obrigações da empresa a partir de fevereiro de 2014, seja apreciado pela área técnica somente em 21 de fevereiro de 2014. Essa demora prejudica o julgamento do pleito e, em determinados casos, tem repercussões comerciais relevantes. Para conferir celeridade à análise desse tipo de requerimento, mostra-se mais apropriado submeter primeiramente o mérito da apreciação do colegiado, de maneira que, em caso de acolhimento do pedido de concatenação, inicia-se o processo de regularização da autóloga adequação dos contratos de energia. Deve ser ponderado também, nesse pedido de concatenação, que a Energi, por ter concordado no passado com duas procerturações pontuais do cronograma de implantação, ajudou a mitigar os efeitos do atraso da administração pública na condução do processo licitatório da ICG e Biapina e da exclusão da CEA, do ROL de compradores da LFA. Se a decisão do agente de geração fosse de buscar concluir as obras dos cinco parques eólicos para atender as obrigações contratuais originais, ou seja, de estar conduzindo as aptas à operação e comercial em 1º de janeiro de 2013, o consumidor estaria arcando com o pagamento dos contratos e com a exposição financeira no mercado de curto prazo no período significativo, dado o atraso da implantação da ICG e Biapina. Outro ponto diz respeito ao entendimento que ficou consagrado nesse colegiado e que refere aos efeitos da concatenação dos prazos de geração e transmissão. Para sintetizar esse entendimento, é oportuno transcrever o segundo trecho do voto do diretor André Pepitoni, que respaldou a emissão do despacho 1837 de 2013. Uma vez configurado o descompasso entre a geração e a transmissão, a questão a ser enfrentada pelo regulador consiste na identificação da solução que minimiza o ônus decorrente do atraso, respeitado dos contratos. Não se trata de questão trivial, pois se no curto prazo os interesses são opostos quanto à repartição do ônus do atraso, no médio e longo prazo são convergentes, na medida em que ambos, gerador e consumidor, obtêm ganhos com o cumprimento de contratos nos termos originalmente pactuados. Não se identifica sentido técnico e econômico em se exigir das centrais geradoras eólicas estejam aptas a operar comercialmente sem que a energia elétrica por elas produzida não puder ser escoada para o sistema interligado devido à ausência das instalações de transmissão. Com efeito sob ótica econômica, a postergação do cronograma de implantação de eólicas é benéfica para o consumidor, que não precisará arcar com o pagamento da receita fixa, devido a partir do momento em que as usinas encontram-se aptas a entrar em operação comercial. Os contratos regulados possuem uma cláusula que garante ao gerador em caso de atraso de disponibilização das instalações de transmissão necessário ao escoamento da energia produzida pela usina atrelada ao contrato, primeiro, o recebimento da receita de venda e, segundo, o afastamento da obrigação de entrega de energia. Tal dispositivo contratual aloca para o consumidor o risco da transmissão, permitindo ao agente de geração oferir a receita independente da disponibilização dos ativos de transmissão. Entretanto, para oferir a essa receita, cabe ao agente de geração concluir as obras de implantação da usina para obter o status de apto à operação comercial. Em que, pese o risco de transmissão estar alocado ao consumidor, é preciso ter muito cuidado para não transferir o risco do atraso da usina para o consumidor. De outra forma, é necessário analisar o cenário em que existe atraso na transmissão, se a usina tem efetivamente condição de ser declarada apta à operação comercial, pois essa é a condição que torna válida a premissa em que a concatenação é benéfica para o consumidor. Se não for feita essa distinção, o agente de geração sempre conseguirá transferir o seu atraso para o agente de transmissão quando ele estiver atrasado. Em resumo, podemos identificar três cenários. No cenário 1, o agente de geração com cronograma de implantação em dia e o agente de transmissão com cronograma de implantação atrasada. No cenário 2, o agente de geração com cronograma de implantação atrasada e o agente de transmissão com cronograma de implantação em dia e no terceiro cenário, os dois com cronograma de implantação atrasada. No cenário 1, o consumidor paga o contrato e ainda assume a exposição financeira negativa do mercado com o dito prazo. Essa situação, indubidavelmente, representa um ônus para o consumidor. Já no cenário 2, o agente de geração tem a obrigação de promover a recomposição de laço e entregar a energia para o comprador, sendo que o último pagará o contrato conforme os critérios da resolução 595. Na ocorrência do cenário 3, gerador de transmissão atrasada, é importante buscar elemento para analisar até que ponto a concatenação é benéfica ao consumidor, na medida em que a decisão pela concatenação implica submeter o consumidor às exposições financeiras de mercado em curto prazo durante o período de implantação das instalações e transmissão. Por essa razão, é pertinente considerar na análise alguns pontos, tais como o momento em que o agente de geração solicita a concatenação, o estágio da implantação da usina, o estágio de implantação dos ativos de transmissão e a expectativa do patamar de PLD no período de concatenação frente ao preço do CSAE. Esses elementos têm condão de revelar se é interessante na ótica do consumidor que o período de concatenação venha a ser acolhido. No caso aqui apreciado, as 5 usinas da Energime não possuem óbvios iniciados, assim como a ICG e Biapina. Logo, há uma dificuldade para estimar se as usinas têm condições de ficar prontas antes da ICG e por quanto tempo ocorreria esse descasamento. Cenário esse em que o consumidor teria que pagar o contrato e ainda assumir o PLD. Por outro lado, enquanto as usinas não obtêm um estado de apto de operação comercial, o consumidor fica protegido das disposições negativas no mercado em curto prazo por força de contrato. Outro aspecto a ponderar é que a Energime requereu a concatenação sete meses antes do início do período de suprimento da CSAE. Antecedência é essa até certo ponto razoável, embora o desejável é que esse tipo de pleito seja apresentado de forma mais antecipada possível, de modo a ficar caracterizado que o agente de geração irá adequar os prazos de implantação de suas usinas aos prazos de implantação dos ativos de transmissão, e não que o atraso do gerador está sendo suprimido pelo atraso da transmissão. Pelo fato de que esse tipo de análise acima apresentada não tem sido praticado pela ANEL, o que levou a isso colegiado sempre a colher o pedido de concatenação. Dois, a solicitação de concatenação foi feita com antecedência. Três, a Energime sempre adequou os prazos de implantação dos seus parques eólicos aos consumidores. E, quatro, a ICG Bia Pina não possui obras de andamento. Verifique-se adequado dar provimento ao pedido de Energime no que tange a concatenação. Entretanto, o prazo de concessão de adicional de 90 dias contados da disponibilização da ICG Bia Pina para fins, primeiro, de entrada e operação comercial das usinas. E, segundo, início do período de suprimento respectivo CCA não se mostra devido, pois no cronograma de implantação original dessa usina previam prazo de 60 dias para a realização dos testes. Logo, não há motivo para ampliar esse período, que é o que nós normalmente concedemos. Diante do exposto e com base nos autos, voto pela emissão de despacho conforme o minuto anexo para alterar o cronograma de implantação das eólicas Ventos do Parazinho, Vento Formoso, Vento Tinguá do Norte, Tianguá do Norte, Mô do Chapéu, Vento Tinguá, de modo a concatenar a data de entrada em operação comercial dessas usinas com a data de disponibilização da ICG e Bia Pina. Observado o prazo de 60 dias para a realização de testes dos referidos parques de ordem. Dois, estabelecer que o início do período de suprimento do CCA é atrelado às usinas listadas no item 1, dar-se-á no primeiro dia do terceiro mês subsequente à disponibilização da ICG e Bia Pina mantido o período de suprimento de 20 anos. E postergar a obrigação do pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão associada às usinas listadas no primeiro item para dados de disponibilização da ICG e Bia Pina. E voto ainda por determinar a 100 que elabora o modelo de termo aditivo do CCA para adequar as disposições contratuais ao disposto nesse voto. É o voto. Em discussão? Aqui, doutor Juroso, a questão é oposta daquele processo da sessão da manhã. Então, a empresa está atrasada, a conexão está atrasada e que promoveu-se concatenar de forma a minimizar perdas, digamos assim, tanto para o empreendedor como para o consumidor. Aliás, vem se atrasando tudo, desde o início. Atrasou a assinatura, atrasou o edital, atrasou depois porque tinha a SEA que saiu. Isso vem um trem complicado. Eu acho que é o que você explorou aqui nos diversos cenários. De fato, aqui, claro que, no geral, o dano menor talvez seja a concatenação dado que mitiga aquele potencial para o governo do custo em função do atraso da ICG. Mas, na verdade, aqui é um cenário absolutamente ruim, inconveniente. Todo mundo atrasou, ninguém cumpriu a sua obrigação contratual. E, de uma forma mais acentuada ou menos acentuada, acaba que o consumidor não tenha acesso à energia que ele contratou de um preço mais baixo. inclusive, aqui, quem que é responsável por essa ICG? É, a Chess também. Nem começou? Não. Não, é um absurdo. Você vê, é por isso que você viu que aprofundei um pouco mais no voto em colocar uns cenários que normalmente a gente não coloca, né? Mas, é um caso bem ruim, né? Bem ruim. Essa Ibiapina, né? Ibiapina, ela fica no Ceará, né? Que é lá na Serra de Ibiapina, né? Claro. Quer dizer, isso deveria estar pronto desde... Em 2013. Em setembro de 2013. Agosto de 2013, na verdade, a ICG e as usinas em setembro de 2013. Então, em 2014, nem começou. É. Isso aqui, inclusive, nós já falamos este manhã, até o doutor André fez um comentário também a respeito, mas eu acho que aqui cabe realmente a fiscalização levar no limite o que precisar ser feito para cobrar responsabilidade com relação a esses atrasos. É verdade. Agora, no caso concreto, de fato, não tem por que cobrar uma entrada da usina se não tem a linha de transmissão associada. Realmente, eu acho que não faz muito sentido, né? Mas é preciso ficar claro que realmente não é uma situação só porque um atrasou ou o outro também pega meio que uma carona no atraso do outro. Esse não é o mundo desejável. Acho que todos têm que ter presente o compromisso de entregar, de honrar os prazos que foram assumidos no processo de licitação. Eu só queria parabenizar o doutor Jorosa pelo didatismo aqui do voto. Eu achei muito interessante essa colocação desse cenário porque são as três condições que podem acontecer, né? Ou atrasa um, ou atrasa outro, ou atrasa os todos. O pior que esse caso foi o três, né? Exatamente. Então, eu acho que foi interessante. A pior situação, né? É, realmente, isso é preocupante. Bem, mas eu acho que aqui no caso, diante dessa situação, eu diria assim, é o remédio menos ruim, né? Menos amargo, né? Menos amargo. Ok, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O problema, então, que a diretoria decidiu pela missão de despacho, que visa alterar o cronograma de implantação das centrais eólicas relacionadas e, de modo a concatenar a data de entrada em operação comercial dessas usinas com a data de disponibilização da ICG e Bia Pina, observando o prazo adicional de 60 dias para a realização de testes referidos parques eólicos. Estabelecer que o início do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado através das usinas listadas no item 1, dar-se-á no primeiro dia do terceiro mês subsequente a disponibilização da ICG e Bia Pina, mantido o período de suprimento de 20 anos. E postergar a obrigação de pagamentos em cada uso do sistema de transmissão associada a usinas listadas em 1 para a data de disponibilização da ICG e Bia Pina e ainda por determinar a SEM que elabore modelo de termo aditivo a CCAR para adequar as disposições contratuais ao disposto nesse voto. Na verdade, não é elabore o modelo, elabore o aditivo com vista a repercutir essa decisão tomada. Próximo item.